Cheguei aqui na Supercopa, foi um divisor de águas, assim, aquela primeira participação, porque eu tive uma... não foi grande, mas, pô, o cara tá lá em São Paulo no meio dos caras, entendeu? Daí na época ainda o Whindersson tinha dado aquele estouro dele muito gigantesco, né? E o Fred também vindo numa ascensão, e tava uma galera legal ali, pô, e eu fazendo foto, vídeo com aqueles caras, então eu tava aqui. Então, cara, foi aonde começou a andar, tipo, o boleiro saiu lá de Caxias, né? O boleiro realmente... e daí, pô, eu cheguei em Caxias, os caras, pô, mas tu tava lá, tu tava lá, é, sabe? Mas igual, meu pai, cara, foi de pouco tempo, foi tipo, ano passado, assim, que ele começou... A entender a palavra. Ele começou a ver, daí teve o podcast lá com os meninos lá, aí de novo, ano passado eu fui campeão da Supercopa, pelo Real Madrid, jogando com a 10, normal, nem precisava falar isso aí, né? Do time do Ninja. Do Ninja, poderoso, cara, o Ninja, o cara... O Ninja arrasta comigo. Espetacular. O último pênalti, não foi isso? Pênalti, não, era... como é que era? Shurout. É, o shurout lá, que o cara vai correr com a bola. Cara, e por incrível que pareça, gente, vocês nem vão acreditar nisso aí, eu errei o shurout. Porra, inacreditável. Ah, não é possível. Não, eu parei... todo mundo, né? Pô, o boleiro vai fazer, né, cara? Eu também fui tranquilo, né? Errei. Eu disse, não, pode ser. Pô, Deus, o que que é isso, cara? Pô, Deus, o que que é isso? Mas só que, tipo, foi criada toda uma expectativa. Foi a primeira vez que eu fui o 10 na Supercopa. Então, eu me lembro que na live o Fred me deu uma moral. Pô, o boleiro 10, tal, tal. Ficou um tempo falando assim. O importante foi campeão. É, pô, jogou lá em cima e eu criei, pô. Já estreiei dois gols no primeiro jogo. Gol, assistência, pai, a parede, né? Aqui e tal, a parede monstro. Ninguém tira a bola. É, e foi, criei aquela expectativa e foi, foi, foi. E aquilo, né? O Real Madrid, né? É, é. Mas tinha, pô, eu, daí o Thor, que é também bem grandão. O Frajola, que daí você fala, pô, time dos gordinhos e tal, né? E daí tinha mais o Gonzo, o Diego ali, mas a gente, cara... O Frajola tava no gol? O Frajola jogou na linha. O Ninja no gol. O Ninja no gol. Bom, o Ninja, cara... De chapeuzinho do Sérgio Malano. O Ninja. Com o helicóptero ali em cima. Cara, o Ninja não tem. Ele bota pressão em qualquer um. Daquele jeitão dele, né? Aquele jeitão. Cara, o cara é espetacular. Nunca mexe. É, ele, cara... Um dos caras mais incríveis. Um dos capiracapingando. Peredonoso, cara. Ele, ah, tô tentando enfiar a bola dentro do cu. Cara, ele é muito bom. E ele já olha pros caras, né? O seu merda! E, meu, a galera realmente cai na pressão, né? Cai na pressão. É, cara, aí eu bati e errei. Eu disse, ah, não pode ser. Cara, tudo isso que eu criei. A galera lá em Caxias assistindo. Meu pai nunca viu o YouTube e parou pra ver. E acho que ele já tava com o serrote na mão, né? Fez o tamanho e fazia um empréstimo. Cara, aí eu bati e foi o Lucaneta bater o último. O Lu já tinha sido tricampeão da Supercopa. O Lu, pô, joga demais. O Ninja pegou. Aí disse, ah, é nosso. Aí a gente errou mais um e eles erraram de novo. Daí a gente fez, daí foi o Duda Garbi e chutou pra fora. Aí a gente foi campeão. Foi com emoção. Seu amigo, né? Parceria, né? O Duda Garbi. Porra, Duda, cara, a gente... Ano passado ali com o programa que a gente se aproximou muito, assim, né? Eu já tinha conhecido ele lá, mas eu ainda não era o boleiro, porque ele tinha um programa lá do... Era... Isso era Pagode do Geiso lá, que ele fazia um... Ah, sim, é verdade. Boteco do Geiso. É. E daí com o grupo eu fui tocar lá. Caralho. Ainda na rádio? Sim, ainda na rádio. Aí depois passou, daí eu mostrei. Ó, cara, lembra que eu tava fininho na época, né? Acabei me machucando e ganhei um pouco de peso aí. Não, mas tá voltando, tá voltando. Mas tá bom, cara. Tá bom. Até a nutricionista que eu tava aí, eu dispensei ela. Ela não tava fazendo um bom trabalho. Aliás, é sonográfico não. Pode meter a mão aí, cara. O Igão falou que eu ia te passar a contada dele também. Que é boa. Não tava chorando muito também, né? É, cara. O que o pesa no Igor é a barba. É. E a responsabilidade, né? Também me deixa assim, merda. E é o peso da minha história.